O que que tá escrito aqui, Laura? Olha lá! Olha, pessoal! 9 milhões, filha! Parabéns! 9 milhões da lolinha! Oi, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje... Nossa, eu tô toda torta, né, gente? Olha a situação que eu tô, Júlia! Sem maquiagem. Mas é isso, gente. É isso aí. Hoje é sábado. Sábado, não. Hoje é domingo. E fazem seis dias que eu fiz cirurgia. É como vocês estão acompanhando aí, né? Enfim. E hoje a gente acordou com uma notícia muito boa. Né, Júlia? Vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Olha isso, gente! Fizemos 9 milhões! No canal da lolinha! Então, gente, fizemos 9 milhões de inscritos. A gente tá muito feliz, agradece a todo mundo que tá aqui na nossa pequena grande família, né? E é isso, gente. É isso que eu já tô... Não, já tá todo mundo bem aí, né, em família. Porque olha a minha cara, a situação. Tô parecendo... As meninas tão brincando lá fora, vamos lá. Ah, e daí? Deixa eu contar aqui o que eu vou fazer hoje. Eu aqui nessa minha... O Júlio vai filmar. Filma aqui como é que eu tô, a posição. Gente, olha a situação que eu tô com meia. Isso aqui é meia pra trombose, né, que eu tenho que usar ainda. Aí eu tenho que andar assim, ó. Gente, minha coluna, vocês não estão entendendo? Vocês não estão entendendo a dor que eu sinto na coluna. Enfim, aí eu faço assim porque eu também não posso levantar o braço. Mas hoje, como é um dia muito especial, eu decidi fazer uma comemoração. E daí a gente não tinha muita coisa, não ia sair de casa tanto, né, enfim. Mas eu tinha o leite condensado, umas coisas, a gente vai fazer um brigadeiro pra comemorar os 9 milhões da Laurinha. E as meninas tão lá fora brincando, agora eu vou chamar elas pra gente fazer o brigadeiro. Só que o Júlio vai ter que ajudar. Porque eu não consigo abrir as coisas. Bom, aí eu tô... Sabe o senhor Burns do Simpson, sabe? Isso parece má notícia. Fui! As meninas tão brincando lá fora. Venham! Venham. Vem! Vai lá fora com a minha mãe. Não, acorda. Vai lá fora com a minha mãe. Não, acorda. Não, acorda. Eu tô com a minha mãe sem entrar. Vai, vai fazer. Vai, vai, vai. Meu Deus. Foi o boletim, meu Deus. Olha também isso da bichinha. Eu tenho o rosto estranho. Vou fazer, minha mãe. Ela quer rosto estranho, filha? Isso a Globo não mostra, entendeu? A gente vai ter que botar... Quer dizer, a gente não, o Júlio vai ter que... Já lavei tudo ontem. Já lavou. A máquina que lava, gente. Olha, a máquina de lavar louço. O que que é, Júlio? Fala aí, fala aí. Tudo de boa. Cadê o bicho? O bicho continua lá? Pior se esse bicho é entrar aqui dentro, né? É uma borboleta mesmo? É claro. Então, gente, até aguento fazer algumas coisas, mas que há muito tempo de pé, assim, eu não consigo, porque é bem... Tá preguiça. Não dá preguiça. Dá dor nas costas. Eu tenho... Eu não é nem dor na cirurgia, gente. É dor nas costas. Até porque essa segunda tá sendo muito mais tranquila. Ah, Júlio, fala aqui, ó. Sério. Não, vai. Levantei. Até levantei aqui, ó. Fala aqui. Fala sério. Você não tá achando que tá muito mais tranquilo que da primeira vez? Fala. Seja sincero. Você tá de férias, tá mesmo, né? Não. Não, assim, não, realmente. Seja sincero. Ela sente menos dor. Então, é mais tranquilo do que antes. Era difícil fazer as coisas. Dá banho era difícil. Gente, eu sentia dor demais. Dá banho é tragédia. Olha, no primeiro mês inteiro da primeira cirurgia, eu tomei banho sentada, Júlio. E eu tô no banho você. Sim. E agora não. Agora, tipo, ele dá banho, mas ainda eu tô no banho em pé, entendeu? Mas é porque eu não posso mexer muitos braços. Tô no banho, ela briga. É verdade. Bom, agora que já tá tudo arrumado aqui, a gente vai fazer o brigadeiro. Mas você sabe o que a gente vai fazer o brigadeiro? Não. Vem aqui que eu vou mostrar o negócio pra vocês. Vamos lá. Olha, tá andando até rápido, hein, gente? Depois que eu corri ali 300 quilômetros da borboleta. Olha, vamos ver, vamos ver, eu vou te mostrar. Ih, tá bloqueado. Será? Tá. Olha aqui. O que que tá escrito aqui, Laura? Olha lá. Olha, pessoal. 9 milhões, filha, parabéns. 9 milhões de calorinhas. Olha, que lindo. Olha, que lindo. Filha, é muito bom, filha. É pra ficar feliz, querida. Que lindo. Ô, filho. Eu também fico feliz. Ô, gente, que vlog aleatório. Ô, amor. Que legal, né, filha? Gente, nossa, olha. Assim, ó. A gente mostra a nossa rotina, a nossa vida, desde quando eu tava grávida, da Laurinha, em 2013. Então, a Laurinha aparece aí nos vídeos do YouTube desde 2013, gente. Então, parabéns, time. Parabéns, Laurinha. E agora, agora, vai fazer o brigadeiro. Parabéns, Nica. Parabéns, Nica. Parabéns. Parabéns, pessoal do mundo. Parabéns. Parabéns. Eu te sinto aqui, né? Lindo maravilhosa. Vamos lá. Vamos, vamos, que esses nove milhões aí estão aleatóricos. A senhora te sinta. Parabéns, uuuh. Parabéns, linda. Vamos lá. Até caiu. Vamos lá fazer o brigadeiro. Vamos lá. Vamos fazer o brigadeiro. Ai, eu não sou emocionada. A Laura é boção pura, né? Meu Deus. Vou pegar uma panela. Bem grande. É claro. Olha a panela, gente. A panela é rana. Vai dar uma queimada. Cuidado, Nelena. Cuidado. Isso. Agora, ó. Na verdade, é o leite condensado. Vai dar o tamanho que eu quero. Vocês querem pôr? Vamos pegar uma cadeira pra ela. Pega uma cadeira aqui, ó. Você se espirou. Ai, eu quero também. Eu quero. Calma, é um pra cá. A Helena põe um pote que eu ponho o outro. Tá. Espera. Espera aí. Deixa eu abrir o primeiro aqui. O primeiro é na Laura. Porque a Laura fez... A Laura fez nove milhões? Sim. Tá bom. Então você quer deixar a Laurinha primeiro? Tá bom. Ataque combo de fofura. Três e já. Que delícia. Que delícia. Vira tudo, filha. Vai virar tudo. Pode virar tudo. Putinho lá. Aliás, o que ficar na potinha você pode raspar, tá? Olha o que eu acabei de fazer aqui. Deixa eu ver. Quem vai ter que tratar agora? Você. É verdade. Tá bom, filhinha. Foi tudo? A gente tá caindo. Deixa a mamãe raspar. Ela raspa a colherzinha depois. Deixa a mamãe raspar. Então agora é a vez da Heleninha. Vai, Niki. Vai, Helena. Agora é você. Cuidado. Cuidado, Laura. Desce, filha. Vai descer. Isso. Vai lá, Helena. Aê, muito bem. Eu vou entrar em um pote, Helena. Muito bem. Vem uma colher aqui pra raspar isso da Laura. Eu quero raspar. Você quer raspar? Sim. Até eu quero raspar. Tá, então vamos colocar o brigadeiro aqui. Vamos tratar o negócio ali e a gente já volta pra terminar. Tá bom. Colocar o brigadeiro não, o leite condensado, né? Aguarde, por favor. Agora a gente vai ter que pôr o chocolate, né? Me ajuda. Vai. Não, primeiro a Laura. Vamos colocar cinco colheres. Cinco. Vamos dividir. A Laurinha põe um pouco. Uma eu e uma eu. Uma eu e uma lá. Vai, uma. Agora a Helena. Vai, pega uma colher. Já põe uma. Isso. Agora a Laurinha. Duas. Duas, vai contando. Três. Agora a Helena. Quatro, daí é assim que vai ser a mãe. Tá bom. Pronto. Agora. Agora. Não, agora tem que pôr a margarina, maionese. Jesus, já pensou? É manteiga. Não, espera. É manteiga. É manteiga. Eu vou pegar a manteiga. Espera aí. Manteiga, margarina. Eu não posso espalhar. Já estou espalhando tudo, Laura. Não posso. Pode espalhar. Já está espalhando. Mamãe, deixa eu... E essa é dura, filha. Eu estou misturando. Então, vamos ajudar a misturando. Então. Você tem três colheres? Por que três colheres? Já nós três misturamos. Não, uma colher só. Nossa senhora, cuidado. Devagar. Vai. Deixa eu misturar. Mistura junto. As duas juntas. Isso. Viu, gente? Eu tenho as duas para fazer as coisas. Minhas costas estão assim, ó. Ó. Agora a gente vai misturar bem. E depois aí a mamãe vai me deixar aqui no fogão, tá? Porque o fogão é perigoso. Porque você não pode. Ele é nada, sabe? O que você está fazendo? Pegando outra colher. Olha lá, ó. Pera. Não vira de costas para o papai, não. Aí. Pronto? Pronto. Acho que está pronto. Vocês estão brigando. Fazendo guerrinha de colher aí dentro. Vai. Chega. Agora pronto. Misturou. Olha que bonito. Ó. Misturou tudo. Ela não bela. Assim? A Helena, ó lá. Conta a Helena que ele gosta, né? Não quer lamber não, Helena? E se fosse um morango? Você queria lamber, filha? Se fosse morango? Mas o brigadeiro pronto a Helena come. É. Agora, gente, ó. Agora a Laurinha e a Helena vão... Pra lá. E eu vou ter que mexer aqui. E quando ficar pronto, ó. Pera aí, ó. Quando ficar pronto, quem vai me ajudar a enrolar? Eu. Eu. Pra enrolar, a gente vai ter um monte de coisa, ó. Tem esse, esse. Tem esse. E tem esse. E tem mais umas coisas também. A gente pode decorar em cima assim, não pode? Pode. Tipo assim, com essas coisas aqui, ó. Que a gente tem, ó. Essas coisinhas. Ó. Vamos pegar. Ó. Então, quando a gente for enrolar, a gente vai mostrar também. Né, Laurinha? Aí vocês vão enrolar. Será que vocês vão conseguir enrolar a vida dele? Eu vou. Elas nunca enrolaram. Quer um? Quer uma balinha? Esse é balinha. Esse é balinha, ó. Só. Uma balinha. Uma balinha. E agora deixa eu ver. Alisson vai queimar o brigadeiro, né, gente? Né? Aí não vai enrolar nada. É, viu? É, olha aqui, ó. Já tá no fogo, ó. Agora tem que ficar mexendo aqui. Boa sorte, não vai? Tá bom. Alguns momentos depois... Agora o brigadeiro já... Opa! O brigadeiro já tá pronto. Cadê o brigadeiro, Júlio? Tô só roubando aqui. Cadê o brigadeiro? Botei no potinho. Meu Deus do céu. Pensei que tinha comida inteira. Vai, vamos então. Agora a gente vai enrolar os brigadeiros. Vai ajudar? Não. Você vai filmar, né? Aguarde, por favor. Olha o look do dia. Você tá me roubando, né? Porque o negócio é muito bonito. O negócio é muito bonito, tá vendo? Não, nem vê. Pode pôr a boca, não. Vai. Ó, gente, como é que ficou o brigadeiro. Você pode mexer? Pode. Ó, tem que estar a mão bem seca, hein? Sério? É, sério. Você não vai gritar. Vai. Vou puxar aqui. Vai, vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Vai pôr a mão bem seca. Vai pôr aqui assim. Parece terra. Ótimo, Laura. É tipo açaí. Gente, eu gosto de açaí. Vocês gostam de açaí? Uh, balinha. Sério, deixa aqui. Agora vamos abrir o granulato. Hum, que delícia. Que delícia. Qual que eu preferi bem de vocês? Qual que é, será? Eu e a Lava gostamos de todos, né? Ah. Dona Helena. A Helena tá tipo... Sabe aqueles jardinzinhos? Aqueles jardinzinhos que tem que se usar. Jardim japonês. É, jardim japonês. Tipo jardim colorido. Dona Helena. Tudo ela já comeu, né? Dona Helena. Vai, pronto. Agora a bolinha. Hum, que gofosa. Sabia que as meninas nunca enrolaram brigadeiro? Vai ser o dinheiro que as meninas enrolam brigadeiro? Também é bem bom. Ela aprovou, então. Tá bom, agora chega de provar e vamos enrolar o brigadeiro. Calma, deixa eu ver. Como é que vai enrolar essa goia, Laurinha? Vou explicar aqui. Ó, gente, eu trouxe pra cá esse aqui. Mas eu acho que a gente não vai usar esse aqui, Ju. É, eu acho que é muita coisa. É, muita coisa, né? E é muito grande isso aí. É, né? Ia ficar bonito. Já pensou, tipo, molhar o brigadeiro assim num monte daquele negócio? É muito dura essas trocinhas. Eu só vou pôr no topinho essa barra. Então vamos lá. Só um topinho pode. Vamos começar. Na verdade, antes de tudo, é melhor abrir as forminhas, né? Dali as forminhas pra mim. É, porque depois vai estar toda suja, irmão. A técnica de abrir forminhas eu aprendi com o Júlio. É a técnica coronavírus. A técnica de abrir forminhas eu aprendi com o Júlio. Mas é que todos vão abrir assim, não adianta não, né? Será, Júlio? Sim, sim. Será? Se você faz docinho aí, deixa aí nos comentários. Alguém conhece outra maneira de abrir? Outra maneira de abrir? Claro, um por um você vai, mas ninguém abre um por um, senão. Olha lá, um, dois, três, e... Eita, Júlio. Assim, ó. Vai afoprando. Sai todo mesmo. Agora o Fink. Ah, corona! Ah, que nojo. Posso tirar? Vai, vamos me ajudar a tirar, vai. Eu tiro com a mão mesmo. Olha aqui, ó. Tirei um. É forminha com corona, assim. E a Helena tá tirando a forminha, né, Helena? A Helena tá aí, né? Olha aqui o coração direito. Olha aqui, ó. Posso, né? A gente vai abrir as forminhas e já vai voltar aqui pra mostrar e enrolar pra vocês. Olha lá, pronto. Abrimos as forminhas. É. No sopro. É. Eu não. Vamos colocar nessa forma de coração. Ah, o brigadeiro de coração. Sim. Sim? Coloca duas. Olha lá. Conseguiu? Agora deu. Então vamos começar. Pra enrolar o brigadeiro, vamos lá. Manteiga? Sim. De novo? Ó, primeiro você vai fazer o quê? De novo? Pegar a manteiga. Passar na mão, filha. Tipo assim, espalha na mão. Isso é um álcool? Álcool. Álcool gelso. Dá a mão, Helena. Só por cima, filha. Só assim isso. Você vai. Ó, vamos arregaçar a mão, né, primeiro? Só assim, não precisa passar atrás da mão, não. Só assim, na palma da mão. Só na palma da mão, nos dedinhos. Por quê? Pra não grudar o brigadeiro. Pra não grudar o docinho, filha. Você não vai lavar a mão no corona, não, filha. É, eu tava achando bem estranho. Ó, agora, ó. Você vai pegar essa manteiga aí, vai passar a dor. Eu não posso comer. Não, filha. Faz assim, ó. Agora, você vai pegar o brigadeiro assim, ó. Segura, puxa com o dedinho. Assim. Agora, põe na palminha da mão e enrola. Ó, Helena. Puxa com o dedinho e enrola. Será que vai dar certo? Ó, o da Laurinha, ó. Deu certo? Deu melhor que o meu, né? Que eu não passei manteiga no dedo, né? É, meu. Quer ver? Põe na palma da mão. Vem, Helena. O brigadeiro é com o cabelo. Eu posso passar o cabelo? Vamos tirar o cabelo pra praia? Prenda o cabelo pra fazer o brigadeiro. Mas a gente sai, gente. Vai comprar o meu. Estou bem aí! Você ficou muito boa, Helena. Ficou bom também. Qual que vocês vão querer fazer primeiro? Eu e esse. Então joga aí dentro. Joga aí. Eu jogo com a B. Eu jogo com a B, filha. Pega o granulado e joga o granulado. Qual você vai querer, Helena? Eu quero esse. Esse? Então joga aqui. Nossa, o dedo da Laura me joga agora. Nossa, pior. Não, não, não. É só mexer, só mexe melhor. Só mexe, assim. Eu acho melhor elas fazerem o brigadeiro e eu ir jogando os confeitos, né? Assim, ó. Bom, você faz as bolinhas e elas... É, vocês vão confeitar. Vai. Eu acho melhor. Eu acho melhor. Mas não tem problema. Olha lá o da Helena. Olha lá. O primeiro brigadeiro da Helena. Lindo. Quer mais, Helena? Sim. Sim. A gente vai fazer assim que vai pôr todos? Põe alguns antes que você quiser fazer, Filipe. Põe vários, assim, ó. Tipo, vamos pôr vários. Depois a gente passa no granulado, entendeu? Isso. O que você faz, né? Fica. Põe cinco em cada prato. Cinco em cada prato, isso. Vamos pôr cinco em cada prato, tá bom? Vocês fazem juntos. Só que eu tenho um pouco na mão, mas... Vou aproveitar pra descuridar e... Deixa eu ver, Helena. Olha lá, Helena, gente. Olha. Olha. Ela fica concentrada ali. Olha lá, ó. Meu anjo tá pronto. Bem redonde. Nossa, o delas tá melhor que o meu, né? Não, isso não é o bola, meu anjo. Mas o que aconteceu? Que ele não tá grudando? Tá anelando sua mão, mãe. Vai lá, Helena. Faça isso aqui, sua mãe. Ela tá com calor na mão. Ah, meu Deus. A minha mão é muito quente. Olha. Não tá grudando. Quer provar? É muito. Dá pra ler um pouquinho. Quer provar aqui, ó? Nossa senhora, Laura. Bom? Vamos enrolar mais? Não sei pra ir ter curto, né? A da Niki tá bom, Niki. Tá bom? Então joga aqui, ó. Deixa ali. Eu quero esse. Tá bom. Só joga lá e depois a gente passa. Tá. Depois passa. Faz mais bolinha. Vamos fazer mais bolinha. Olha, vem lá. Produção de brigadeiro, hein? Aí, viu, gente? Quem quiser brigadeiro agora na quarentena. Eu joguei e rolou um pouquinho. Tem. Rolou um pouquinho. E aqui? E eu. Você quer mais? Joga lá. Joga. Joga. Isso. Top. Tem alguns pequenos e alguns grandes. É, porque a mamãe... Tudo bem, né? Sabia, filha? Que as pessoas que fazem as festinhas, elas medem certinhas as bolinhas igualzinho, filha? É. Porque elas primeiros tiram... Pesa. Põe. Primeiro, elas tiram. Põe. Uh! Dá a mão. E aí, como é que tá, Helena? Mãe, o próximo. Olha lá como a gente enrolou rápido o estande de brigadeiro. Olha esse que grande. Ele tá generoso, hein, Helena? Foi você que fez? Eu não. Esse eu fui eu. Foi? É porque esse aqui, ó, ele já fica grande naturalmente, ó. Tá vendo? Por causa da bolinha, ó. Ele fica maior que os outros. Olha, quase deu certinho, ó. Faltou um ali. Sério, olha isso. Sem brincadeira. Sem contar. Sem contar. Faltou um só. Não, faltou três. Um pra Helena, um pra mim e pra mãe. Não, aí você vai pôr ali. Aí agora vai pôr. Vai sobrar uma forminha só, vasilha. Vamos lá. Duas. Não. Uma, Helena. É mesmo. Já que ele é na... Demorou, Caia Bicha. Eu quero fazer o último. Olha só, agora... Os topos, Flá. Pra ir mais rápido, eu vou fazendo o brigadeiro. Bola que a gente vai encobrindo. E elas vão perfeitando. Melhor, né? Vamos pra ela ali, então, vai. Vai, Niki. É uma fábrica agora, hein? Não vem. Eu faço assim, eu vou pôr de cima. Vou virar. Viramos uma fábrica de brigadeiro. Vai, Niki. Vai, Niki. Vai, pôr mais aí, filha. Ai, corre, Niki. Corre. Consegui. Eu tô fazendo dois ao mesmo tempo. Você vai, pôr e pôr a... É do seu baú, Niki. Ah, bom. Vai, Niki. Vai, Niki. Já vou pôr aí, Helena. Já vou pôr. Desafio. Quem será que enrola o brigadeiro mais rápido? Eu, Niki. Vai, Helena. Tá bom, filha. Vai. Vai, próximo. Muito bem. Vai. Olha quanto eu já fiz, gente. Até um daquele dali do meio. Pronto, Helena. Já foi? O brigadeiro da Helena chega até a ficar comprido. Tanto que ela espreme ele. Tem duas camadas de bolinha. E ela roda, roda, roda. Vai. Tá bom. Ela tá esfregando até o brigadeiro. Vai, pega ele assim. Vai jogando assim, ó. Eu não. Eu tô jogando em cima, ó. E daí, quando ela já tá dando... Ela jogou tudo na mesa. Não, e lá. A maquininha de colinha. A bolinha. Vai, maquininha. Nós vamos fazer um número nove. De brigadeiro? É, ué. Vai pegar o brigadeiro e vai escrever nove de nove milhões. Uh, boa ideia. É, madame rosa. Você dá onde que a Laura tirou? Madame rosa. Madame rosa com cavalo. Tá bom. Madame rosa. Vamos seguir. Parabéns, Helena. Olha a Laurinha também como é que faz. Bonitinha. Ó, vamos terminar aqui. E quando a gente terminar, a gente volta pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer o número nove de brigadeiro. É. Tudo bem aí, Laura? Sim. Mãe, a gente não vai fazer desse pretinho. Não, vai fazer colorido. Acho que colorido fica mais bonito. Não fica. Olha só, gente. Já fizemos tudo aqui. Já tinha completado, né? Se colocamos mais um ali. E daí fizemos mais esses aqui. E agora... Vai confeitar com isso. Vai confeitar com isso. Vem assim, ó. Pés inteiro e para. Viu? Vou pôr. Uma estrelinha pra pôr? Tó. Aqui, ó. Tem estrelinha, tem balinha, ó. Vou pôr um peixinho. Espera aí, ó. Vai devagarzinho que a Helena tá... Ai, Helena quer pôr um ursinho. Olha o ursinho. Agora deixa eu ver. Põe aqui. Segura o ursinho. O ursinho é legal. Não é melhor pôr de lado ele? Eu vou deixar o ursinho de pézinho. Lá? Tá lindo assim. Tá bom assim? Uma estrela. Uma estrela. Olha o ursinho de pézinho. Vamos achar os ursinhos. O ursinho é bonito. A gente vai ficar pra achar que nós vamos enfiar em todos. Tá bom, Helena. Tá bom, Helena. Helena pôs o ovo. Olha aqui. Olha o que Helena fez. Olha. Ela pôs as duas partes do ovo. Ela encaixou o ovo. Meio quebradinho ficou com o ovo. Olha o que eu fiz um também, ó. A bolinha rosa. Ah, então. Aham, vai. Vamos pôr tudo agora também. Hum, eu vou... Já, já me empolguei agora. Vamos encher de tudo. Hum. Vai. Hoje eu vou pôr essa balinha. Vermelhinha. Eu acho que agora eu quero pintar. Hum. Dá um aqui pertinho. Como a Gracie fez o bombonzinho ali? Então... Foi eu que fiz esse bombom. Dá um aqui pertinho. Vermelhinho. Porque eu amo a Laura. Chega! É muita fofura! Você ama a Laura? A Laurinha também ama você, né? Então eu vou pôr nesse. Não, nesse. Porque ela amou esse. A Laura fez um galinheiro inteiro ali. Não, eu pôr o pintinho. Que ele saiu do... Ah, gente. Que fofo. Sério. Tá falando que fofo. Por esse. Olha lá o coração. Não, a gente... Detalhe, né? A gente não ia decorar não, né? Decorou tudo. Vai. Vamos decorar. O que é isso? Eu achei fofinho. Mas já acabou, não acabou? Não, deixa eu pôr um. Não, não acabou ainda. É um orelha, um peixe? Ó. Eu quero pôr um... O que é isso? Deixa eu escolher. O que é isso? O que é isso? Eu escolhi um peixe. Falei que é duro. O que é isso? É um coelho. Ai, eu quero coelho. Então o que? Coelho. Então. Coelho. Então, gente, olha só. Terminamos agora a aula daqui. E vamos fazer o nove, então. Nove milhões? Vamos. A gente fez uma bagunça aqui na mesa. Fez uma bagunça. Acho que eu vou intercalar, né? Vamos intercalar? Sim. Sim, ó. Deixa eu fazer o nove. Pode ser o último. Que pendinho, Leona. Do meu. Ah. Como assim? Pode. E o meu? Vamos tentar ver aqui, ó. Tipo, mais pra cá, entendeu? Mais pro meu lado, entendeu, mãe? Entendi. Pra mim poder comer, porque eu quero comer. Olha pra mim. Eu quero comer o nove. Eu acho que eu não tô bem sem noção pra fazer o nove aqui, senão eu já não vejo. Mãe, você tá fazendo tudo. Não, né? Tá certo. Tá certo. Eu desço o nove pra lá, não é? Isso. É. Vai fazer nove M? Nove M, né? Porque... Não dá pra fazer todos os zeros, né? É, não dá. São zeros, né? Mas nove M vai dar pra fazer, né? Tra? Vai lá. Faz o M aí pra entrar. Como que é o nove M? Então, nove é a letra M, filha, de milhão. De milhão. Assim tá bom, já. Não, acho que não. Mais um, né? Mais um, né? Mais um colorido. Sim. Nove. Tá aparecendo? Nove. Tá. Escuta o que essa perna foi, eu acho. É. Tiramos a perna aí. Esse? Isso. É bonito agora. Vamos escrever um M agora. Como é que escreve um M, Laura? Vai me dando aí pra escrever. Vai me dando o brinqueteiro. É um preto colorido. Um preto colorido, ó. Aí Laura me dá o preto, mas Lina me dá o colorido. Vai. Vai, eu vou te dar o preto. Vai, Laura. Esse? Eu acho que vou pegar esse de balinha pra cima. Esse? Vai. Esse? Mãe, eu acho que vai faltar, hein? Será? Ah, eu não acho que não. Esse? Não, vai dar. Vai? Vai faltar os pretos. Esse? O M vai ficar calorido no final? Isso. Será? Esse? Sim. O pintinho vai... Eu acho que dá até pra fazer um coração depois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Mais um, mais um. Não põe esse coração no final pra não gostar. Qual é o coração? Ah, é verdade, ué. Podemos fazer. Dá um pretinho, pintinho. Pretinho. Pretinho. Um pintinho que ela tá fazendo. Não quebra. Vai. Cadê o meu? Dá um colorido, Delena. E o último colorido, né? Não, esse colorido ficou mais. Passou. E se a gente aumentar esse nove? Dá. Dá pra aumentar, né? Dá pra aumentar, né? Vamos aumentar, então, fiz um nove maior. Só isso? Nove milhão? Aumenta pra cima. Pra dentro da mesa, hein? Igual no... Pra cá, né? Isso. Eu acho que já acabou, se não vem exagerar. É, agora aumenta a perninha dele. Não, não é legal aqui, hein? Delena já acabou. Olha aí. Nove. Agora falta escrever mais coisas. Não. Não, não tem mais coisas aí. Não, assim? É isso. Ficou bom? Ficou bom. Ficou bom. Então, nove milhões. Não tem mais coisa aqui? Não, não tem. Não tem nada. Vamos fazer um coração? Assim, ó. Será que dá? Vai dar, não, né? Depende. Já tá no coração, Suzana. Não vai dar. Não tem, não tem. Só tem seis, só? É, não vai dar, não. Vamos fazer pequenininho pra Laura? Vamos fazer um L de Laura, então. Não, vai ficar confuso. Não, vai ficar confuso. Não dá pra entender. Não dá pra entender que é nove ml, não, hein? 9 ml de quê? É ml, não. De água? Agora sim, olha só. Nove milhão! Uhul! Vamos cantar parabéns? Não? Vamos! Vamos, então. Um, dois, três e... Já! Parabéns pra você, nessa barca querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa barca querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Clubinho da Laura! Viva! E o Clubinho da Laura é tudo nadar? Tudo! Então, como é que é? É pig! É pig! É pig! É pig! É pig! É pig! É a... É a... É a... É a... A... X... Um... Clubinho! 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 E agora, como é que é? E agora, pessoal, vou agradecer aqui. Muito, muito, muito obrigada por todos que fazem parte da nossa família. Muito obrigada por assistir a gente, curtir os vídeos, acompanhar a nossa família. A gente faz tudo com muito carinho, amor. Enfim, a gente registra todos os nossos momentos e é uma recordação incrível pra gente tudo isso aqui. E é tudo muito incrível, né, meninas? Sim! Vamos atacar? Aê! Atacar, atacar! Vai, vai, vai! Deixa que vai atacar, atacar, quando vai querer. Você quer? Olha aqui, obrigada. Vamos dar um outro, pessoal. Bom, vocês merecem. Eu vou comer assim mesmo. Ficou bom, mano. Ficou bom, tá raro aí, hein? Ficou bom? Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom, tá raro aí, bora, beleza? Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Então, ó, um beijo, manda um beijo, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau. Ó, alá clubinho da Laura. Tchau. Bye, bye. Like, like, like. Te amo de coração. Uhul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.